Precioso é para Deus e para Ele A fé de Deus nos faça eternos amigos Quero ir ou renunciar Parte de mim mesmo Para ser muito mais contigo Sabes bem quem sou e como sou Por favor, insista em me perdoar Não desista de me amar Precioso é para Deus e para mim Se a casa precisar, podes contar comigo Precioso é para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça eternos amigos Precioso é para Deus e para mim Amém